Os atendidos estão em modo de ouvir-se. Os conjuntos de ACMI e ANSIS são apresentados como um serviço aos seus membros e aos convidados. O objetivo é promover o discurso e práticas de metadados inovadores. Hoje temos dois apresentadores. Tínhamos três pessoas previstas para apresentarem, mas infelizmente a Bernadette Farias Lócio não poderá estar presente. Portanto, temos dois apresentadores, a Caroline Bull, dos Santos Guimarães e o Newton Calagari. A Caroline é responsável pelas relações institucionais do Centro de Estudos sobre Tecnologias Web e do W3C Brasil. O Newton Calagari é líder de projetos no Centro de Estudos sobre Tecnologias Web do NIC-PR e no escritório do W3C Brasil. Os três, eles os dois, e a Bernadette, são editores da recentíssima recomendação do W3C, Data on Web Best Practices. Este é o primeiro webinar da DCMI em língua portuguesa. E é também o primeiro que será apresentado em dois idiomas, neste caso o português e o inglês. Estamos todos, portanto, a fazer história. O webinar de hoje é sobre boas práticas para a publicação de dados abertos na web. Os autores apresentarão e discutirão os principais desafios enfrentados pelos publicadores e consumidores de dados ao compartilharem dados na web, bem como o conjunto de boas práticas propostas pelo W3C para enfrentar esses desafios. Por fim, discutirão os benefícios de envolver os publicadores de dados na utilização das boas práticas, assim como na melhoria da forma como os conjuntos de dados são disponibilizados na web. Quem está a assistir ao webinar terá a oportunidade para colocar questões aos apresentadores perto do fim do webinar. Há um painel à direita da tela para inserir o texto das perguntas. Pedimos que aguardem para inserir o texto até perto do final do webinar. Eu vou moderar as perguntas e respostas e responderemos a todas as perguntas que o nosso tempo permitir. O webinar demorará cerca de 50 minutos e teremos cerca de 20 minutos para perguntas e respostas. Agora, peço a Caroline e ao Newton que iniciem a sua apresentação. Stefan, isso está terminado. Olá, bom dia. Eu sou a Caroline Burli. Estou aqui com o Newton Calegari. Nós somos dois dos editores desse documento, intitulado Boas Práticas para Dados na Web, que foi produzido pelo W3C e, infelizmente, a Bernadette, que é a outra editora, não pôde estar aqui conosco. Mas a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre o contexto da web de dados. Depois a gente vai passar para falar sobre os casos de uso de dados na web, como vocês podem acompanhar pela tela do computador, os desafios e requisitos de dados na web. E aí, finalmente, a gente vai chegar nas boas práticas, como a gente construiu essas boas práticas, quais são elas, a importância de utilizá-las e os benefícios que elas trazem, tanto para quem publica dado quanto para quem consome dados na web. Rapidamente, para contextualizá-los, quem somos e onde trabalhamos, eu e o Newton, a gente trabalha no NIC.br, que é o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, e aí no NIC.br fica tanto o escritório do W3C Brasil, quanto o Centro de Estudos sobre Tecnologias Web, e ambos trabalhamos nesses dois lugares, né? E aí, por isso, a gente teve essa oportunidade de contribuir bastante com esse documento. Acho que algo relevante para falar para vocês também, é que foi o primeiro documento do W3C que teve uma participação massiva de brasileiros, então, é uma honra nesse sentido também a gente poder divulgá-lo em português, né? Como a Ana já disse, a Alice já disse, sermos pioneiros nesse aspecto também, porque a gente quebrou um paradigma muito importante nesse sentido. Então, a gente espera que seja proveitoso esse webinar, que vocês tenham muitas dúvidas para compartilhar com a gente, e qualquer contribuição também é sempre bem-vinda. Então, para contextualizar do que a gente está falando, quando a gente menciona dados na web, tem uma diferença entre o que a gente entende por dados na web, dados abertos, ou se a gente pensar em dados conectados. Peço desculpa que a figura está em inglês, mas eu vou explicar um pouco esse contexto para vocês, dizendo, então, que a ideia é que a gente está tratando de todos os dados que estão na web. Eles podem, sim, ser dados abertos, eles podem também ser dados abertos conectados, como vocês podem ver ao lado direito dessa figura, ou eles podem ser dados apenas conectados, por exemplo, não necessariamente dados abertos. Então, só para explicar para vocês que existe essa diferença, e que a gente, quando fala em dados na web, a gente está falando do todo. Aí a gente parte do princípio que existe um contexto de dados na web. Então, a gente sempre vai pensar num conjunto de dados que vai ser publicado na web, e para isso a gente também tem que pensar nessa distribuição dos dados, como elas vão se dar. Então, a gente tem como base a arquitetura da web, os seus princípios, e a gente também parte do princípio que a gente vai usar, sempre padrões e vocabulários. Então, todo esse contexto de dados na web que a gente vai mostrar para vocês, e a explicação sobre as boas práticas, os desafios, os benefícios de dados na web, a gente tem como premissa esse olhar e esse padrão que a gente vai utilizar daqui em diante. Então, essa figurinha é bem importante, tanto que é a primeira figura do documento, data on the web best practice. E aí a gente entra também numa discussão importante para o nosso contexto, que é sobre os atores do ecossistema de dados na web. Então, na introdução do documento, vocês vão fazer a leitura e vão visualizar que tem diversos recursos de dados que a gente pode visualizar. A gente pode pensar em sistemas transacionais, em sensores, dispositivos móveis, em documentos. Em última instância, quem publica e quer compartilhar os dados de maneira que os usuários, os consumidores, eles possam reutilizar, inclusive para gerar novos dados. Então, pensando em todos os atores que a gente tem no ecossistema de dados na web, a grande pergunta que a gente faz é como possibilitar esse reuso dos dados, de uma maneira que seja simples, fácil, tanto para quem publica, quanto para quem consome. E é daí que a gente surge, então, com as boas práticas. Então, a ideia é que a gente faça o quê? Que a gente consiga ter um entendimento comum entre os publicadores e os consumidores para que esse entendimento realmente facilite a vida de todos que estão lá. Então, sem esse entendimento, o esforço de quem publica dado, ele talvez não seja compatível com o que quem quer consumir realmente deseja. E é por isso que as boas práticas surgem. Então, a gente até ilustrou, assim, dessa maneira um pouco lúdica para mostrar para vocês que quem vai publicar os dados precisa saber o que quem consome gostaria de receber e como. Então, a ideia é que as boas práticas sejam como uma ponte, né? Imaginem que há um rio que você não tem um barco ou não tem uma ponte. Então, como que você chega do outro lado? Como que você conversa com quem está do outro lado? Então, as boas práticas, elas cumpririam, aliás, devem cumprir essa função. E daí sim, né? Com essa premissa e pensando em todo esse contexto que a gente pode visualizar visualizar do ecossistema, dos atores que estão publicando e consumindo dados na web, pensando que dados na web é o todo, não é só dados abertos, não é só dados conectados, não é também só dados abertos conectados, mas é qualquer dado que a gente vai publicar na web, a gente precisa, então, de boas práticas. Daí, como surgiu esse grupo de trabalho das boas práticas para dados na web. Só para contextualizar, quem não conhece o W3C, o W3C é um consórcio internacional que faz os padrões da web. Então, é um consórcio que tem diversos membros filiados e esses membros, mas também toda a comunidade pode participar do desenvolvimento de um padrão, porque eles, todo padrão que é desenvolvido e daí vocês podem já ter ouvido falar do HTML, do CSS, de padrões de acessibilidade, enfim, tem muitos. E tem o padrão de dados na web, que é esse mais novo padrão do Data Activity. Então, os membros filiados do W3C, eles participam ativamente e eles têm a função de construir esses padrões em conjunto mundialmente. A gente usa ferramentas tecnológicas, o WebEx, que é muito parecido com essa que a gente está utilizando hoje para a gente fazer as reuniões virtuais. A gente usa uma série de ferramentas, como o IRC, que faz toda uma documentação e o processo é todo aberto e documentado. Então, apesar de apenas quem é filiado ao W3C, no caso, as instituições filiadas, então, portanto, os seus representantes possam participar ativamente com voto e têm a obrigação, inclusive, de participar das reuniões e contribuir, digamos, colocando a mão na massa mesmo com a construção do documento, qualquer pessoa que tem interesse em contribuir pode contribuir, por exemplo, enviar um e-mail para a lista de e-mails e fazer comentários com base nesse processo que está todo documentado e disponível na web. Então, esse grupo de trabalho especificamente de boas práticas para dados na web, ele está dentro do que a gente chama de Data Activity, que é uma área do W3C, que atualmente é coordenada pelo Phil Archer, que está aí no lado direito dessa foto, que é um britânico, essa foto que vocês estão vendo, inclusive, é uma foto que foi tirada aqui no NIC, BR, quando a gente fez uma reunião presencial aqui, então, tem muitos brasileiros, inclusive, nessa foto, e aí, é uma parte só do grupo, infelizmente, não está todo o grupo aí que contribuiu, mas é um trabalho árduo e de esforço pessoal de cada pessoa e instituição membro também. Então, essa missão do grupo de boas práticas para dados na web, ela foi desenvolver o ecossistema de dados abertos, facilitando essa comunicação entre os publicadores e os consumidores de dados, também teve como missão fornecer essa orientação para os publicadores, então, isso é com o intuito de melhorar a consistência no gerenciamento de dados e promover o reuso desses dados. Então, em última instância, a gente quer que os dados sejam publicados mais facilmente e que eles sejam, de fato, reutilizados. E, por fim, fomentar a confiança dos consumidores sobre esses dados publicados, né? Então, o WTC é sempre agnóstico sobre a tecnologia utilizada, então, não importa qual tecnologia está sendo utilizada, o importante é que aumente esse potencial de inovação. E, para isso, é claro que a gente precisa ter confiança naqueles dados que a gente vai utilizar. Então, como a gente chegou nas boas práticas, né? A partir dessa missão que eu acabei de contar para vocês, a gente chegou a partir de casos de uso. Então, lá em 2015, a gente lançou o primeiro documento desse grupo de trabalho. Foi um grupo que teve a duração de mais de dois anos e aí é um processo de construção também de documentos que vão embasar o padrão final. Então, os casos de uso, eles foram publicados para chegar no que a gente chama de desafios e requisitos. Então, isso aqui é um table of contents, um índice com alguns dos casos de uso que a gente tem. E, na verdade, no item 2, vocês conseguem visualizar os casos de uso. E aí, ao entrar no documento, é um documento que ele está só em inglês, mas é possível visualizar quais foram os desafios que a gente enfrentou, ou seja, na verdade, os desafios que as pessoas que trabalharam nesses casos enfrentaram para conseguir publicar dados. Então, com base nesses desafios, a gente gerou requisitos que daí sim, a partir desses requisitos, a gente chegou nas boas práticas que a gente tem hoje. Então, foi um processo de construção e esses casos de uso, eles são mundiais também, como vocês podem ver. Então, tem casos de vários países, então, a gente consegue realmente ter uma perspectiva global. Eu vou passar a bola para o Newton, vou pedir para ele contar um pouco mais para vocês e entrar melhor no que a gente chama de requisitos e os desafios que a gente teve para chegar nesses requisitos e depois ele vai explicar mais sobre o documento em si e as boas práticas que é o que interessa. Olá, bom dia. É o Newton falando agora. Para trazer esse ponto do contexto de dados na web, onde a gente encontrou os desafios que fossem trabalhados e a partir dos desafios chegarmos nas best practices, vamos resgatar um pouco desse histórico sobre dados na web e abertura de bases de dados. Isso vem acontecendo particularmente aqui no Brasil com a atuação do escritório do W3C no Brasil com o NIC-BR desde 2008 e 2009, onde a gente passou a trabalhar mais sobre esse tema de dados abertos. E algo que foi possível perceber nesse crescimento desde 2009 até agora é que muitos governos, muitas instituições têm publicado dados e nem sempre a maneira de publicação de dados segue de modo uniforme. Então, cada instituição acaba agindo e publicando de um modo. um reflexo desse crescimento inclusive é a nuvem de data sets ou link de Open Data Cloud. Seguindo nesta linha que a gente percebe o avanço e o crescimento na publicação de dados, percebemos que seria interessante existir um padrão ou talvez um modo que uniformizasse a publicação desses dados na web. E é a partir daí que surgiu o documento de boas práticas para publicação de dados na web, o DWBP. No DWBP, como a Carol acabou de dizer, nós analisamos um conjunto de casos de uso, então diferentes organizações, diferentes portais e dentro desses portais nós encontramos os requisitos, o que cada portal publicava, o que cada instituição publicava, a maneira como cada uma publicava, as dificuldades encontradas em cada um. E a partir desses requisitos nós chegamos aos desafios, que é o que guiou toda a construção do nosso documento de boas práticas. Esses desafios são relacionados à publicação desses dados, quais dados devemos publicar, como disponibilizar os dados, como tornar, esse é um desafio muito importante, como tornar esses dados interoperáveis, como identificar os recursos nesses dados, então vou definir como uma URL ou uma URI para esses dados, como obter feedback, esse é um ponto muito importante também, porque uma das missões e resultados que a gente tem com o DWBP é possibilitar a comunicação entre o público consumidor e o público que publica esses dados, o publicador desses dados. Então, como estabelecer uma comunicação entre esses diferentes atores? É a linha que o DWBP ataca. Vou avançar aqui e passar mais rapidamente sobre os desafios que encontramos nesses dados na web e como o nosso documento é estruturado. Se você tiver a curiosidade de chegar a abrir o documento para leitura, vai encontrar uma organização por sessões e essas sessões refletem os desafios com o contexto de cada desafio e aí sim cada best practice relacionado ao desafio. Então, o primeiro desafio que a gente encontrou foi relacionado aos metadados. a importância de se publicar metadados, tanto disponíveis para humanos e para máquinas, ou seja, metadado que algum algoritmo, alguma outra aplicação possa também encontrar aquele dado na web. Um exemplo mais prático disso seria a publicação de um dataset por determinada instituição, só que essa instituição apenas coloca um dataset na web e não descreve nada relacionado a esse dataset, como por exemplo a licença utilizada, a origem daqueles dados, a data de atualização, o tamanho daquele dataset, o formato daquele dataset. Então, a importância de metadado vai ser refletida aí e mais para frente vai trazer alguns benefícios que a gente vai mostrar também quais são os benefícios da aplicação das boas práticas. Um próximo desafio que a gente encontrou foi sobre as licenças de dados. Como permitir ou restringir o acesso aos dados? Porque, como a gente pôde perceber, alguns cenários de publicação de dados não trazem uma licença informando qual é o uso permitido sobre aqueles dados. Em alguns momentos existem licenças, só que as licenças estão com o intuito de restringir o acesso aos dados. E a gente acaba mudando um pouco essa visão que uma licença ao invés de restringir ela deve aprovar e incentivar um uso consciente daqueles dados. Então, existe também um conjunto de boas práticas relacionadas às licenças de dados. Como associar uma licença, como colocar uma licença em formato machine readable que é um formato para civil de leitura por máquinas e seguindo adiante um próximo tópico que tratamos também é sobre a proveniência e qualidade dos dados que é um outro desafio que está contemplado no documento. Como adicionar confiança àqueles dados publicados? Aquela instituição que publicou os dados, qual é a qualidade daqueles dados, como eu posso mensurar essa qualidade dos dados? Então, essas questões são respondidas e são tratadas com as boas práticas relacionadas à proveniência e qualidade dos dados. um outro desafio não menos importante que esses outros é sobre o versionamento dos dados que existe uma dificuldade em acompanhar todo o histórico de mudanças e versões que acontece sobre a publicação de um conjunto de dados na UEM. Um exemplo seria determinada instituição publica um dataset no ano de 2012 e depois não volta a publicar mais ou publica datasets novos que são relacionados ou são atualizações daquele mesmo dataset. Como tratar essa questão de trabalhar com diferentes versões e atualizações de um dataset? Então, essas questões são tratadas no versionamento de dados no desafio de versionamento de dados que temos no documento de boas práticas. Todo dado publicado na web ou todo recurso que publicamos na web seja uma página um conjunto de dados ou uma imagem tudo deve ser identificado e essa identificação acontece por URIs ou também vamos encontrar as URLs quando eu localizo um recurso na web. E para o conjunto de dados e até mesmo para os dados dentro de um conjunto de dados é importante que a gente identifique com as URIs. Então, vamos utilizar o URIs no contexto da web como identificador para aquele conjunto de dados que eu vou publicar. uma analogia que nós gostamos de fazer para trazer um exemplo é quando você tem um cenário fechado de um conjunto de dados ou um banco de dados em determinada instituição e é uma instituição por exemplo que trate de dados sobre transportes. Existe uma tabela com os dados sobre transportes mas os identificadores dessa tabela fazem sentido apenas no contexto fechado daquela instituição quando se publica na web que é um contexto aberto não se faz mais sentido manter aquele mesmo identificador por isso a importância também de trazer um identificador que seja uma URI para um contexto aberto como é a web seguindo adiante temos os formatos de dados a importância de publicar dados em mais de um formato que seguindo também trazendo um pouco a ideia das 5 estrelas de dados abertos conectados onde partimos de um arquivo como se fosse um PDF avançando até a 5ª estrela onde temos os dados de fato conectados podemos publicar dados em diferentes formatos como por exemplo um dataset em formato CSV esse mesmo dataset publicado no formato Turtle que vai contemplar as questões de RDF esse mesmo dataset publicado como um XML então temos as boas práticas que tratam e trabalham com esses diferentes formatos de dados que está na seção Data Formats do documento seguindo com os desafios de dados na web temos que salientar a importância de se utilizar vocabulários e reutilizar os vocabulários de dados eu utilizo um vocabulário para descrever aqueles dados que eu estou publicando na web se são dados sobre transporte vou utilizar um vocabulário específico de transporte para publicação desses dados que no próprio documento de boas práticas apresentados na web nós colocamos alguns exemplos e um dos exemplos é sobre um vocabulário de transporte também o GTFS que é utilizado por diferentes instituições e o próprio Google utiliza para mostrar as rotas de ônibus no Google Maps então a importância de utilizar um vocabulário é para propiciar a interoperabilidade desses dados então um dado que eu publiquei da instituição de transporte da cidade de São Paulo que é publicado com um vocabulário comum a mesma instituição só que no Rio de Janeiro publica um conjunto de dados seguindo este mesmo vocabulário alguma outra terceira instituição pode consumir esses dados trazer esses dados para uma aplicação utilizando um vocabulário possibilitando a interoperabilidade entre eles outro desafio que nós tratamos no documento de boas práticas é referente ao acesso aos dados temos diferentes maneiras de possibilitar o acesso aos dados seja por meio de uma página web seja por meio de uma API então tratamos tem uma subseção dentro da área de data access que trata exclusivamente das APIs que eu vou mostrar rapidamente também um pouco adiante um outro desafio que encontramos é sobre a preservação dos dados ou data preservation em inglês onde devemos discutir como manter aqueles dados seja num servidor ou em um outro espaço para que seja acessível ao longo do tempo por diferentes pessoas instituições ou a quem se interessar o desafio de feedback talvez seja a ligação para possibilitar a comunicação entre os consumidores e os publicadores de dados vamos supor que uma instituição publica um conjunto de dados na web e há um erro algum erro nesse conjunto de dados como permitir que quem está consumindo este dado comunique este erro de volta para essa instituição possibilitar estabelecer uma comunicação entre esses dois atores então temos algumas boas práticas também que direcionam para como obter e possibilitar o feedback entre as instituições ou os atores envolvidos nesse consumo de dados o enriquecimento de dados que é um outro desafio que encontramos é que trata como adicionar valor àqueles dados de um dataset por exemplo criando visualizações de dados acima dele enriquecendo esse dado fazendo uma mescla ou um merge com outros datasets como eu posso tratar desse enriquecimento de dados são boas práticas tratadas na seção de data enrichment do documento a republicação dos dados chega no momento que o ator que consome o dado ele passa a ser também um publicador de dados então tem algumas boas práticas que direcionam para esse desafio como por exemplo uma instituição X publicou um conjunto de dados e a instituição Y vai consumir aqueles dados e republicá-los o que é importante fazer nesse momento é importante citar a fonte original possibilitar um feedback para os dois atores que publicaram existem também as boas práticas que tratam disso então no total nós encontramos 12 desafios nesse documento gerados a partir de 42 requisitos do documento de requisitos esta é a é a cara do documento quando vocês acessarem a URL dele que está disponível vocês vão encontrar esse é o cabeçalho dele que virou uma recomendação e nele a gente salia que as boas práticas elas foram criadas com o intuito de atender as necessidades dos profissionais as instituições de todos os atores envolvidos com gerenciamento de informação de publicação de dados os cientistas consomem e reutilizam esses dados na web em cada uma das 35 boas práticas nós temos os requisitos relevantes a ela como por exemplo neste slide onde a gente mostra que a boa a best practice número 5 que é para prover informações sobre a proveniência daqueles dados ela atende alguns requisitos ou as evidências daqueles requisitos que são o R prova available e o R metadata available todas as best practices elas devem atender um dos requisitos então quando temos os desafios dos requisitos nós trazemos as possíveis respostas e abordagens de implementação para aqueles requisitos a partir das boas práticas e com o uso de cada uma das das boas práticas vem um conjunto de benefícios então de novo resgatando aquele histórico que muitas instituições publicam dados na web em alguns momentos de maneira não uniforme que não há às vezes uma comunicação entre duas instituições do mesmo setor por exemplo ou duas empresas duas organizações que pretendem publicar dados sobre o mesmo domínio o documento de boas práticas ele vem como um guia que permite estruturar e uniformizar esse modo de publicação de dados na web e aplicando cada uma dessas bestpacks traz um conjunto de benefícios que serão possíveis a partir da publicação desses dados seguindo as boas práticas um exemplo é para facilitar o que chamamos de discoverability ou a descoberta daqueles dados se eu publico os dados seguindo as boas práticas de metadados eu vou conquistar o benefício de descoberta daqueles dados aplicações e outros serviços disponíveis na web como um buscador um exemplo do Google ele vai ser possível encontrar e descobrir aqueles dados que foram publicados com metadados então de novo resgatando cada benefício cada best practice traz um ou mais benefícios que serão alcançados a partir da publicação deles então este também é um benefício geral da utilização do documento de boas práticas para dados na web aqui nós listamos e explicamos o que são cada um desses benefícios como nós traduzimos nesse caso qual é o benefício de compreensão que tanto pessoas quanto máquinas serão capazes de entender a estrutura e a natureza daqueles dados publicados na web ou seja eu publiquei um dataset mas aí se alguma pessoa ou alguma aplicação chega para consumir aquele dado é necessário que tenha que tenha algumas boas práticas que direcionem para explicar do que aquilo se trata então isso eu trago o benefício da compreensão do inglês comprehension para que tanto pessoas quanto máquinas façam a entender aquilo também trago benefícios da processabilidade ou processability em inglês que as máquinas serão capazes de processar aqueles dados automaticamente eu tenho um vocabulário padronizado que eu utilizo naqueles dados é um formato aberto e estruturado também então aplicações podem processar aqueles dados de maneira fácil o benefício da descoberta que eu já comentei onde tanto máquinas quanto pessoas conseguem chegar aquele dataset ou aquele conjunto de dados a partir da descoberta encontrando os metadados e dados neles contidos os benefícios de reuso a partir do momento que eu publiquei um dado na web eu quero que esse dado seja reutilizado por outras pessoas se um governo publicou um dado na web e espera que os cidadãos consigam utilizar aquele dado para trabalhar em questões relacionadas à corrupção por exemplo se uma instituição publica aquele dado um exemplo da NASA espera que cientistas e outros atores possam reutilizar aqueles dados para trazer benefícios em sites em outros contextos também então o benefício do reuso é tão importante quanto todos esses outros e ele é compreendido por uma série de boas práticas que temos no documento os outros benefícios um que é o linkability nós traduzimos para vinculação de links onde a partir do momento que eu publiquei um dado que possui um ou mais identificadores esse dado pode ser referenciado em um outro contexto em um outro local na web então a possibilidade de criar links e conectar esses dados ela se dá por meio da utilização de identificadores como as URIs a interoperabilidade o qual eu já comentei também que se eu utilizo vocabulários padronizados se eu reutilizo vocabulários eu consigo atingir uma camada de interoperabilidade naquele domínio de dados que eu estou publicando a questão da confiança que é importante um grupo de cientistas por exemplo pode querer utilizar um conjunto de dados e qual é a confiabilidade ou a confiança sobre aqueles dados para eu utilizar numa pesquisa então qual o grau de assertividade eu posso utilizar eu posso definir sobre aquele conjunto de dados existe confiança ou não sobre esses dados então esse desafio nós contemplamos numa sessão também relacionada à qualidade dos dados e por fim o benefício do acesso aos dados das mais variadas formas que eu disponibilizo de acesso eu vou conseguir conquistar o benefício de acesso que mais pessoas e máquinas nesse caso as aplicações serão capazes de acessar os dados atuais ou os dados publicados em diferentes formatos esses portanto esses portanto foram os desafios ou os benefícios que encontramos com a utilização das boas práticas de dados na web e aí nós direcionamos agora até para uma chamada de uma participação ativa que com o documento de boas práticas tenha sido finalizado tendo sido finalizado ele já está fechado é uma recomendação W3C e pode ser utilizado pelos mais diferentes atores interessados neste assunto mas também tem um documento que ele ainda é dinâmico e o crescimento dele pode continuar acontecendo que é o documento chamado Implementation Report no qual nós listamos todas as organizações que já aplicam ou já aplicaram as melhores práticas de dados na web e após esse webinar vocês tiverem interesse em contribuir também com esse documento tem uma sessão que nós criamos como um agradecimento teremos o nome de vocês nesse documento também querer contribuir com esse documento vocês podem aplicar as boas práticas no contexto de vocês na questão dos dados dados abertos ou dados na web como um todo e contribuir nesse documento adicionando o caso de uso de vocês a esse documento do Implementation Report convido a Carol agora para também explicar os modos que vocês conseguem contribuir com isso e mostrar como pode acontecer a comunicação entre nós os editores ou o grupo de dados na web com o público em geral se houver qualquer dúvida sobre isso Obrigada Newton novamente Caroline quem fala e acho que a melhor maneira de vocês contribuírem é sempre também nos darem feedback então ao final da apresentação a gente vai deixar nossos contatos e o feedback esse retorno ou em português digamos retroalimentação é super bem-vindo e aí esse como participar agora em relação a esse documento que é o Implementation Report por enquanto é um documento que está somente em inglês a gente precisa avaliar a necessidade ainda de traduzi-lo porque o documento de boas práticas em si o Data on the Web as Practice ele ainda está só em inglês mas ele com certeza vai ser traduzido para português e outras traduções são sempre bem-vindas também eu acho que o legal é essa oportunidade de quem quiser poder realmente contribuir então esse Implementation Report ele foi feito todo no GitHub inclusive foi o Newton que mais colocou a mão na massa e construiu o documento e aí ele está aberto quem não conhece o GitHub é uma plataforma colaborativa que qualquer pessoa pode contribuir seja com código ou com texto enfim então é aberto é só se inscrever quem ainda não tem ou não conhece a gente também pode ajudar quem quiser contribuir não tiver facilidade com isso então fica o convite para vocês aplicarem as boas práticas para tirar qualquer dúvida e aí agora a gente agradece muito a participação de vocês agradece muito o convite é uma honra ter participado desse webinar e a gente está aqui super à disposição a gente tentou correr o máximo até para deixar mais tempo para discutir com vocês interagir responder perguntas receber comentários enfim então a gente quis deixar bastante tempo para a gente poder ter essa dinâmica de interação esse debate mesmo nossos contatos estão aí acho que se o Stefan permite a gente deixa eles aparecendo para vocês enquanto a gente faz esse debate então muito obrigada muito obrigado Stefan você pode começar o debate agora muito bem agradeço muito aos nossos apresentadores a minha perspectiva é que esse documento é utilíssimo utilíssimo para todos os que querem publicar dados na web e temos muita sorte de ter de facto os três editores serem falantes de português e portanto para a comunidade de língua portuguesa é muito interessante e como eu digo é uma sorte vou passar agora a ler algumas questões portanto vou começar por uma primeira questão que é da Priscila Costa que diz esse documento que está sendo descrito perguntei ela esse documento que está sendo descrito foi insumo para o que foi definido pelo governo eletrónico certo? Pode repetir a pergunta Ana? Esse documento foi eu vou me falar devagar e esqueci obrigada esse documento o que está sendo descrito foi insumo para o que foi definido pelo governo eletrónico certo? Olha a gente adoraria que fosse utilizado por todos os governos que publicam dados eu acho que a discussão de governo eletrônico ela pelo que eu saiba ela é anterior né a discussão inclusive de dados na web propriamente dito mas ao construir esse documento e na verdade todos os documentos do Data Activity do W3C que seria a área que trabalha com dados na web né a ideia é que realmente os governos consigam ao aplicar governo eletrônico enfim ao trabalhar nesse aspecto consigam possam utilizar esses padrões da web então quanto mais gente usando quanto mais instituições usando esse documento e aplicando como padrão melhor eu talvez acrescentasse que este documento como recomendação formal do W3C é de janeiro de 2017 portanto a Carolina e eu quando estamos aqui a apresentar nós somos mesmo os sortudos porque a Carolina e o Newton estamos a apresentar um documento que é fresquíssimo acabadinho de sair certo Carolina? é isso mesmo ele foi lançado como uma recomendação agora em janeiro desse ano e inclusive por isso que a gente ainda nem tem a tradução oficial porque é é um documento que sempre os documentos do W3C são lançados primeiro em inglês para depois serem traduzidos para outros idiomas então ele acabou e aí talvez só para acrescentar nesse sentido pegar o gancho do que a Alice falou eu acho importante comentar também que essa última vou até voltar aqui nessa última imagem que a gente mostrou de como participar é justamente a oportunidade que a gente tem de receber mais feedback mais implementações isso aqui foi feito porque quando a gente tem qualquer recomendação do W3C para ela ser aprovada pelos membros do W3C porque tudo no W3C funciona por aprovação e sempre em busca do consenso então a gente sempre precisa provar que aquele padrão aquela recomendação é aplicável ou seja que aquilo vai funcionar de fato então o implementation report ele serve para isso para mostrar que o documento elaborado funciona então até por isso a gente resolveu deixar isso dinâmico porque a gente tem uma oportunidade de mostrar outros casos e enfim fazer isso crescer para que mais pessoas inclusive queiram utilizar e aprendam a publicar dados na web com essas boas práticas muito bem obrigada vou ler outra questão também da Priscila Costa que é houve utilização de normas ISO na escrita deste documento não não usamos as normas ISO porque o W3C possui a política de esse documento como ele deve ser definido o W3C também é um órgão de padronização assim como ISO também é um outro órgão de padronização portanto não utilizamos normas ISO alguns documentos do W3C utilizam umas normativas técnicas que são chamadas RFCs ou Requests for Comments que existem mas nesse caso nesse documento específico não utilizamos agora pergunta a Mariana Curado Malta gostaria de saber gostaria de saber se é em algum local do documento referem o desenvolvimento de perfis de aplicação portanto quando a Mariana se refere a perfis de aplicação são perfis de aplicação segundo a definição da DCMI suponho portanto se em algum local do documento referem o desenvolvimento de perfis de aplicação no sentido de potenciar a interoperabilidade nas questões que tratamos de interoperabilidade no documento bom desde o reuso e a reutilização de vocabulários isso é uma possibilidade que tem para a interoperabilidade e estabelecer também um padrão para a publicação mas relacionado diretamente aos perfis de publicação não não sei poderia falar mas nós tivemos uma reunião no fim do ano passado que para definir como seria um novo grupo de trabalho para surgir uma nova recomendação do W3C e neste grupo vamos tratar dos assuntos também de cat profile que vai relacionado aos perfis de uma aplicação e de publicação que talvez seja interessante é um grupo o Newton está mencionando a gente houve um workshop no final do ano não sei se alguém que está online teve a oportunidade de participar foi um workshop realizado em Amsterdã e a partir desse workshop montou-se o W3C montou o que a gente chama de charter desse novo working group que é o data exchange então o charter é como se fosse uma carta inicial digamos assim em português que estabelece o que aquele working group quer tratar que é um pouco do que a gente falou quando a gente explicou a missão do data on the web best practice é com base nesse charter então inclusive se tiver algum membro do W3C nesse webinar está no momento de votar a aprovação do working group desse working group data exchange então até já fica o convite do que o Newton mencionou para vocês acompanharem esse novo working group e contribuírem com esse desenvolvimento também que além do B-CAT a gente deve tratar de content negotiation não sei como traduzir negociação de conteúdo então negociação de conteúdo não sei se respondemos mas na só complementando na seção de data vocabular nos exemplos a gente aponta uma direção relacionada a perfis de aplicação muito bem muito obrigada é interessantíssimo tenho aqui uma outra pergunta felizmente os nossos os nossos ouvintes estão muito ativos tenho aqui uma outra pergunta da Priscila exatamente que é ela diz trabalho com publicação de dados geospaciais mas não vi nenhum exemplo de boas práticas podem citar exemplos nossa que pergunta maravilhosa aliás todas as perguntas são incríveis até agora muitíssimo obrigada por essa participação tão intensa e construtiva a gente tem justamente em paralelo começou um pouco depois desse working group do data on the web as practice é justamente um working group de spatial data on the web então são as boas práticas de georreferenciamento e esse working group ele está inclusive chegando ao fim então daqui a pouco a gente pode fazer um webinar sobre ele não a gente especialmente porque nós não participamos ativamente mas tem pessoas super capacitadas que estão trabalhando nisso então o que aconteceu foi esse working group de tecnologias geoespaciais para definir esses padrões que é o spatial data working group do W3C spatial data on the web working group nele foram utilizadas várias das boas práticas do data on the web então as boas práticas do data on the web as praxis elas pressupõem que sejam realmente mais genéricas porque aí para domínios específicos a gente precisa realmente de um estudo mais aprofundado que foi o que ocorreu por exemplo no spatial data então eles usam algumas das boas práticas do DWBP e eles aprofundam bastante em relação a esse domínio eu acabei de compartilhar o link do documento do spatial data on the web que tem as boas práticas desse domínio no meu twitter então ou também no twitter do seu web BR que eu tenho citado agora então você pode acessar o link que está lá e trata exatamente desse assunto muito bem obrigada temos aqui outro questão mais ou menos da Mariana não é bem uma questão é uma um statement uma um comentário às vezes a gente está em modo inglês esquece o que é enfim que diz falam da utilização e reutilização de vocabulários mas não vi nada sobre a questão de modelo de dados comum e definição de vocabulários a utilizar isto penso que terá a ver ainda com os perfis de aplicação não sei muito bem qual era a pergunta que a Mariana queria colocar penso que terá a ver ainda com os perfis de aplicação se a Mariana está a ouvir eu podia dizer para ela para ela clarificar melhor essa pergunta entretanto passa a pergunta sim Alissa posso comentar sobre isso apesar de não ter sido uma pergunta de fato acho que é legal a gente comentar que ademais do documento do Data on the Web as Practice lançados junto com essa publicação com essa recomendação dois documentos que são super importantes que foram publicados como notas do W3C a única diferença é que não teve uma aprovação formal e o Implementation Report como teve o documento de boas práticas mas a consistência desses documentos é tão importante quanto até vou pedir para o Newton tuitar também que é o documento justamente de Data Quality Vocabulary então são vocabulários para qualidade de dado eu acho que entra um pouco nesse comentário da Mariana e Data Usage Vocabularies que são vocabulários para usuários para reutilização dos dados então eu acho que talvez isso complemente um pouco o que ela comentou muito bem Obrigada de qualquer modo peço a Mariana para se quiser esclarecer para colocar outra questão nós temos ainda algum tempo não não muito já estamos os nossos apresentadores coitados já estão a responder a perguntas quase há 20 minutos mas eu de certo ainda iria mais uma ou duas questões e temos aqui várias questões e filas espera e aqui a questão da Desiane Pereira que diz sou historiadora e atualmente desenvolvendo um trabalho com amigos cientistas da computação não é uma pergunta diz agradeço muito a palestra de linguagem simples e acessível estou me inteirando sobre boas práticas e para nossos historiadores é muito interessante esse tipo de tecnologia para modernização eficácia da educação vocês estão parabéns muito obrigada pergunta da Cristina Costa existirá interligação com web semântica o Newton precisa responder essa pergunta o metrado dele foi web semântica gente fica a dica não bem legal isso porque quando a gente trata de dados na web a gente está indo na direção da construção do que chamamos de web of data que é estritamente relacionado com web semântica então temos conceitos de web semântica técnicas tecnologias linguagens tudo isso que foi definido num conjunto de ferramentas e tecnologias e abordagens que surgiram com o crescimento da web semântica também então portanto a gente utiliza a ideia de ontologias e vocabulários que vem na direção de web semântica tudo para possibilitar o crescimento e surgimento da web de dados lá no comecinho da apresentação quando a Carol comentou que as boas práticas seguem os princípios da web architecture seguem também os princípios de web semântica nos quais publicamos os dados de modo estruturado para possibilitar o reuso desses dados e que aplicações consigam consumir esses dados descritos por vocabulários portanto a resposta sim é estritamente ligada com a web semântica muito bem muito obrigada temos aqui o esclarecimento da Mariana que diz que esta última frase era para completar a primeira pergunta e portanto para ela ficou esclarecido também pensei que sim obrigada Mariana e temos aqui uma última questão que é uma última não uma penúltima que eu também tenho aqui uma questão para colocar que é do Fábio Rodrigues que diz primeiramente parabéns pelo webinar e pela publicação quanto a procedimentos um guia passo a passo para a publicação de dados na web conforme vocês mesmos falaram não há uniformidade nos procedimentos há alguma previsão de trabalho nesse sentido eu penso que o Fábio está a perguntar se há alguma previsão de trabalho sobre uma espécie de um manual sobre como publicar dados na web um guia passo a passo esse que será essa questão do Fábio claro existem diferentes maneiras como a gente comentou e em alguns casos alcançando diferentes resultados com o data on the web as práticas a gente propõe que se chegue a um resultado parecido para facilitar a interoperabilidade e a conversa entre esses diferentes cenários de publicação de dados a partir do data on the web é possível gerar novos documentos como nesse caso a gente vai gerar uma tradução em português um livro tutoriais nossa que não estimamos ainda quando poderemos criar alguns tutoriais ou manuais sobre como publicar os dados seguindo as boas práticas mas podemos sim fazer um trabalho em conjunto até que inclusive com vocês que estão participando do webinar e trabalhando via github ou de algum modo para construir um manual de publicação de dados seguindo as boas práticas as melhores práticas de dados na web o que a gente tem nesse momento em português já são alguns materiais sobre dados abertos e web semântica então se vocês quiserem acessar o site do seu web em publicações vocês vão encontrar diversos materiais em cursos também tem dois cursos gratuitos e que podem ser feitos a qualquer momento que são online um de dados abertos e outro de dados abertos conectados Caroline se não fosse pedir demais eu pedir-vos ia que que colocassem numa num 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 dia aos nossos aos nossos aos nossos participantes claro com o maior prazer obrigado vou apenas vou apenas terminar com uma questão portanto eu primeiro queria dizer que é muito bom saber que o documento vai ser traduzido para português essa é uma das questões que eu tinha para vocês é muito traduzido para português depois também é muito bom saber que existe esse tal working group eu penso até que já estou já estou escrita nele mas para os nossos participantes saberem que existe esse tal working group ainda informal que vai ser que vai ser que está em aprovação do 3GC mas pelo menos para as pessoas poderem acompanhar os trabalhos mesmo que não que não participem seria muito bom que participassem mas pelo menos poderem acompanhar os trabalhos e agora queria colocar uma questão que é faz sentido começar e pensar em criar uma comunidade de língua portuguesa que se preocupe com estas questões e depois quem vem nessa comunidade sei lá tipo de profissionais gente das ciências da computação bibliotecários gente da gestão o que é que vocês acham sobre isto? Sim faz total sentido e o público que pode participar nessa comunidade do mesmo modo que a comunidade de dados abertos tanto no Brasil quanto na América Latina começou a se movimentar mais uma comunidade ou um grupo para tratar diretamente dessas questões é muito pertinente um grupo que eu acredito que pode contribuir bastante com isso é a DBPID em português nós conversamos com algumas pessoas da DBPID lá da Alemanha também durante esse workshop então acho que é um grupo que pode contribuir fortemente com isso e quanto ao perfil das pessoas desse grupo o ideal seria que não fosse 100% técnico porque embora as questões relacionadas a publicação de dados tratem de assuntos técnicos como publicar esses dados quais linguagens quais tecnologias utilizar é importante que ocorra uma mudança como um todo o modo de pensar sobre a publicação de dados como ensinar esse assunto como levar adiante essas questões relacionadas a dados então quanto mais multidisciplinar e interdisciplinar for esse grupo o mais interessante pode ser o resultado muito obrigado o Newton já disse praticamente tudo acho que talvez só para dar um exemplo desse próximo do Data Exchange que agora está nesse momento de aprovação do W3C é um grupo por exemplo que ele precisa ser muito interdisciplinar então a gente precisa não só da comunidade técnica como o Newton já mencionou mas por exemplo bibliotecários né então pessoas que trabalham com como bibliotecários são super importantes para a construção desse próximo working group além claro né do enfim do que a gente já teve também muita participação no Data on the Web Best Practice que foram muitos acadêmicos também pessoas que trabalham em governo e assim não só quem vai trabalhar realmente com a publicação mas quem tem esse olhar do usuário é muito muito importante eu mesma minha formação não é técnica minha formação é em relações internacionais mas eu pude contribuir bastante com essas questões técnicas dando esse outro olhar então acho que é o que o Newton mencionou mesmo quanto mais multidisciplinar e se possível interdisciplinar mais rico vai ser esse grupo muito bem muito obrigada Ana deixa eu só lembrei de uma coisa que eu acho importante comentar eu não sei se todo mundo que participa do Webinar sabe que o W3C ele tem uma parte que é completamente aberta no sentido de criar uma comunidade e daí talvez possa ser uma plataforma interessante para a gente criar o que eles chamam de community group a gente até criou um community group do Date on the Web inclusive a Bernadette liberou essa criação mas em inglês então se a gente pudesse seguir adiante com esse grupo de língua portuguesa seria maravilhoso e é uma plataforma que a gente pode utilizar muito bem acho que vamos passar nisso eu queria terminar então agradecer queria agradecer-vos agradecer aos nossos apresentadores queria lembrar que este é o primeiro Webinar da DCMI em português e é o primeiro Webinar da DCMI em dois idiomas neste caso em português e em inglês e para mim é uma enorme honra e é uma satisfação imensa ter podido moderar este apresentar e moderar este Webinar e apresentar-se a voz com um Webinar de tanta qualidade e de tanto sucesso gostava também de agradecer a todos os nossos participantes a todas as pessoas que estão aí desse lado a ouvir e aqui também a comentária eu esqueci de dizer mas tenho aqui várias mensagens de pessoas a dizer que gostaram muito do Webinar e a DC portanto eu também agradeço a esses participantes a essas pessoas que enviaram as mensagens e a quem não enviou a quem está desse lado a ouvir agradeço a presença e o contributo porque a vossa presença também é ela própria um contributo para um Webinar de sucesso com mais de 100 participantes portanto foi o primeiro Webinar e teve mais de 100 participantes para mim exceto todas as minhas expectativas e portanto vou passar agora vou passar agora o controle da emissão ao Stephen ele vai falar convosco ainda um bocadinho queria antes de tudo lembrar que para a semana estes mesmos apresentadores a Carolina o Newton e possivelmente imagino eu a Bernadette farão a apresentação deste mesmo Webinar em inglês portanto se souberem pessoas que embora falantes de português não tenham podido estar presentes neste Webinar para a semana para o outro mas em inglês portanto muito obrigada a todos vou passar agora o controle da emissão ao Stephen Stephen we are finished thank you thank you Anna thank you to the presenters and thank you to Dublin Corps for hosting this Webinar and for those of you still in attendance a recording of today's Webinar and the slides will be made available tomorrow and the English version of this Webinar will be next month April 6 so if you're trying to register for that you can go to www.aces.org or the Dublin Corps Metadata Initiative website alrighty thank you everyone for attending today and have a great day thank you thank you very much thank you all bye 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 you you you